O que é o ditado? Sempre tem um jeito de eles escaparam pelo ladinho. Com os políticos então? É, eles não tem um jeitinho, tem um jeitão. E quando você é multado, que você tá lá que o guarda tá te multando? Tá multando, eles falam assim... Ô seu guarda, dá um jeitinho aí, não multa não. Isso daí eu, por favor. É, pra estacionar o carro, Cabrinha. Quer uma paçoquinha? Eu dou uma paçoquinha pra você. É, pra estacionar o carro. Ah, como é que vai estacionar ainda? Deixa eu colocar ali ó. É, empurra o carro. É mais ou menos assim. Ontem eu vi um cara empurrando o carro do outro. Ah, você viu? É, empurrando o carro assim. Coloca a matéria no ar. É fato. Os brasileiros não seguem as leis à risca. Mas qual o motivo? Falta de informação ou desrespeito mesmo? Nós descumprimos regularmente as leis. Por falta, entendo realmente, de educação básica. O brasileiro, ele tá vendo que tá errado, mas ele continua no erro. Exemplos não faltam. Basta andar pelas ruas e perceber. Olha só. O sinal de pedestres está fechado. Mesmo assim, tem gente atravessando a rua. Tem mais. Lixo jogado no chão. Ambulantes trabalhando sem autorização. Motorista parado no meio da rua. A justificativa está na ponta da língua. Às vezes é naquela correria mesmo do dia a dia. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Portinari e a Associação Comercial e Industrial de Londrina confirmou. 86% das pessoas dizem que é fácil descumprir as leis no país. 83% garantem que o brasileiro prefere mesmo o famoso jeitinho. Para 57%, existem poucas razões para seguir as regras. Este professor de direito explica. A falta de punição incentiva as pessoas a andarem fora da linha. Existe muito essa ideia de que desrespeitando a lei eu não tenho consequência. Impunidade detectada pela pesquisa, tanto nas pequenas infrações quanto nos crimes graves. 17% dos entrevistados acreditam que não serão punidos se forem pegos dirigindo alcoolizados. 28% acham que não há risco de ser preso ao subornar o funcionário público. E 46% das pessoas ouvidas na pesquisa têm certeza de que nada vai acontecer ao atravessar a rua fora da faixa de pedestre. Apesar dos resultados, Londrina ainda ficou acima da média nacional. Um índice 7,7 não quer dizer que mais da metade da população cumpre. Mas quer dizer que mais da metade ela percebe, ela tem a ciência das leis e que deve ser cumprida. Qual seria a solução para o professor de direito? Educação e informação. Se interessar pelas leis e também buscar uma orientação adequada, informação adequada quando ele precisar. Mas não basta só cobrar as autoridades. Melhorar o país exige mudanças, antes de tudo, na atitude nossa de cada dia. Precisamos acreditar em mudar nossas crianças, educar. Mas o brasileiro tem jeito, eu acho que sim, com certeza. O jeitinho brasileiro é famoso, né? Eu acho que já é uma cultura do brasileiro, né rapaz? Infelizmente, infelizmente, é isso que acontece. É, o problema é que quando você faz esse jeitinho, acaba sendo um crime. Então tem que tomar cuidado, muitas vezes vira crime, né? E com os políticos então? Rapaz do céu, sempre tem um jeitinho, né? Mas não vai preso não. É, meu Deus. Agora um detalhe, viu? Nesse famoso jeitinho, sempre tem alguém prejudicado. Pode ter certeza disso. Se você está sendo beneficiado por alguma coisa, alguém está sendo prejudicado. Pode ter certeza disso. E esse jeitinho, gente, pode ser um pecado grave. Talvez aqui na Terra você não vai pagar por nada, né? Não vai pagar por isso. Mas vamos lá de cima, tá vendo o jeitinho que você tá dando. Tá vendo a vantagem que você tá levando, né?